Amigos, então vamos lá? Aprender a fazer uma luminária show pra sua casa. Gente, é muito barato, então veja o vídeo até o final. A gente só pede a você que nos abençoe seguindo nossas redes sociais. A gente já tem luminária com restos de madeira, com lixeira, nós fizemos com descanso de panela. São várias luminárias em nosso canal, mas essa é muito legal que você pode colocar, né? E só pra diger isso 3D, você pode colocar na sua sala e direcionar os canhões de luz. Gente, a que se faz é que não paga menos de 50 reais. Veja o vídeo até o final que tá muito legal. Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Kitabase do canal A Que Se Faz É Que Não Paga. Que nosso Pai eterno te abençoe, trazendo muita paz pra sua vida. Dizer pra você que ele é o dono de toda a sabedoria e de toda a ciência. Nosso Pai Celestial, ele que unge a nossa mente pra estar fazendo tanta coisa bonita. E a gente acorda de manhã e a gente fala como que a gente conseguiu. Mas eu posso falar, força de vontade, depende de você, depende de você acreditar que você consegue, tá? E eu sempre atribuo meu sucesso e minha sabedoria ao Senhor, porque não tenho estudo, não fiz curso, não sou nada. Por isso que eu sei que vem dele pra mim pra mandar pra vocês, ok? Gente, olha que coisa linda, né? Gesso 3D. Mas o gesso 3D, todo mundo sabe que não adianta se não tiver uma iluminação. Só que iluminação, nós temos 4 jeitos maneiros que eu tô ensinando. Hoje a gente vem com mais um modelo e é show de bola, tá? Só vou te falar, nos ajude seguindo o nosso canal. Se inscreva, gente. Vamos rumo aos 300. Nós temos o Instagram, que é Aqui Não Paga. E nós temos lá um grupo no Facebook pra que você tire foto e coloque lá pra gente te ajudar. Show de bola? Fala, o que você vai ensinar hoje, gente? Luminária caseira de trilho. Gente, essa luminária, a mais barata que eu achei, foi R$260. Ela tem, de R$500, né? Depende de quanto estranhão de luz são, né? Da luz, então tudo influencia. Flávio, quanto que você gastou? Menos de R$50. O que eu ia te falar? Dá pra pegar lá em cima, Galinha? Tá, né? Ó, fizemos. Levamos, né? Botamos com pintura, secagem do spray. Levamos no máximo duas horas. Até menos, né? Mas como tem a secagem do prime e do spray. Flávio, o que você usou? Vou colocá-lo aqui do lado. Comprei, né, esse soquetezinho de luz que vem com dois. É muito mais barato. Porque dois, sai por quinze. Se você comprar um, sai treze. Então você compra com dois e desmonta. Esse eu fiz com quatro. Mas se eu quisesse, né, eu fazia, né, tudo isso aqui de canhão de luz, né? Com luz ideal, tá? Essa luz foi só pra teste, tá? Flávio, o que você usou? Preste atenção que isso é importante. Existe, né, um eletroduto. Aonde passam os filhos. Eu ia fazer com ele, mas eu achei caro. E eu achei que você ia gastar muito mais. Gente, olha que coisa boa. Guia de dragão. Pra quem não sabe, vem de loja de dragão. Aqui em Maricá eu comprei na Gia Sulagos. Aqui no quilômetro 26. Isso é uma guia. Flávio, quanto que foi? 11 reais, 3 metros. Gente, 11 reais, 3 metros, tá? Já o eletroduto, né, que passa os fios, é 26 reais, né, 2 metros. Então eu já economizei aí, tá? Comprei isso aqui no alé de Maricá, muito barato, né? A lâmpada a gente vai trocar e é isso aí, tá? Então veja o vídeo passo a passo. Agora é muito fácil. Aqui é 1,5m. Como eu tenho 3 metros, foi fácil que eu cortei no meio. Então eu fiquei com suporte em cima e com encaixe embaixo. A cor é de sua escolha. A gente tá pintando esse quarto ainda, né? Tá fazendo aqui um trabalho legal. Então a cor pode ser preta, é muito usado, branquinha, vários jeitos, tá? Se inscreve no canal que eu tô vindo aí com luminária de PVC pra vocês. Uma luminária muito rústica, que usa muito lá fora. E é isso aí, tá? E nos abençoe compartilhando com a galera aí, que se faz o que não paga. Tamo junto. Valeu. Galerinha, então vamos lá desmontar isso aqui? Flávio, não vou pintar. Vou fazer branco. Tranquilo, tá? Então o que a gente vai fazer? Vem aqui do lado, geralmente ela vem assim. Você desconecta já os copinhos, porque fica melhor pra você trabalhar, tá? Vou pegar ali uma chavinha, uma chave de filhos, que aí eu fico só com as barrinhas e já tiro isso aqui, tá? Dá pra fazer só com isso aqui, tá? Mas eu quero fazer assim pra ficar bem legal. Pra direcionar também. Valeu? E aí Amigos, ó. Só vou pintar esse copo. É escolha minha, vou deixar essa parte branquinha, mas você pode pintar também. Como eu tô tentando fazer algo bem legal, então esse aqui vai ficar branquinho com esse cobre junto com a barra cobre. Vocês vão ver aí, né? Vocês viram no início do vídeo, né? Ó, tá vendo isso aqui? Tá com brilho. Vou tirar o brilho, claro. Lichinha 220, tá? Só pra quebrar o brilho. Aqui o brilho, ó. Pronto. Só isso, tá? Vou fazer nele todo pra gente dar o prime e depois pintar. Valeu. Galerinha, vou dar o prime aqui, tá? Protegi aqui, né? A mesa, mas o certo é que você coloque um papel, um plástico, né? Porque o isopor, se bater solvente, ele derrete um pouquinho, mas é o seu caixa grossa já. Vamos de novo. Ó, lixadinho. Tirei, né? Passei um paninho, né? Tirei toda a poeira, tá? Porque senão também não vai adiantar. E você tem que bater bem isso aqui, tá? Bate bem. Isso é um prime. Isso vende, tá? É um fundo pra que a tira depois não vem descaxar. Nunca tivemos dor de cabeça, tá? Vou vir aqui, ó. Roda. Roda. Não deixa escorrer, não, tá? Pra ficar bonitinho, ó. Vem aqui, ó. Vai mexendo aqui, não bota o dedo no primer, ó. Rodei. Rodei. Maravilha. Flávio, só manda a mão, só manda a mão, tá? Vou fazer mais uma vez pra que você veja, hein? Vai dar por cima também? Coisa de novela, moleque. Coisa de novela. Ó. Sacode. Não encharca o dedo pra não escorrer. Se você tiver bonito, você vai aparecer. Se tiver ferro, a gente tira, né, galera? Valeu, gente? Acabei aqui, tá? Então, vamos esperar secar pra dar o... Vamos dar o cobre, tá? Show de bola, casa de família. Tá? Galerinha, ó. Também, se você quiser, né, limpar com bombrinhozinho, detergente, vai sair, tá? Pra aplicação do prime, tá bom? O prime que eu te falei. Se você já tá acostumado na sua casa, compra, né, latinha de prime, usa aqui no rolinho. Muito fácil, é reto pra usar rolinho de espuma, tá? Se você comprou o spray, que custa 11 reais, tá? Não tem dificuldade. Mesmo que ele, ó, você vai bater. Vai vir, ó. Ok? Eu passo só na parte que vai ficar mais à mostra, tá? Porque vai levar a tinta. Como são duas, uma parafusada e essa vai por dentro, fica a seu critério, tá? Mas eu sempre faço assim. Se você quiser, você pode fazer as duas. Fica a seu comando, valeu? Tamo junto. Daqui a pouco eu volto com ela pintadinha, tá? Amigos, vamos lá. Ó, a hora agora já secou o prime, tá? Deixo mais ou menos aí, 40 minutos, tá? Mostra o solzão no rio. Bata bem o seu spray. Escolha a cor que você quiser. Tem rosê, tem prata, tem cromado, tem preto, né? Que o mais usado é o preto. Mas a gente vai usar esse cobre aqui, né, metálico, pra combinar com o quarto dela, tá? Aqui é o seguinte. Não coloque a mão no prime pra não ficar marca de digital, porque isso aqui vai ter que ter um cuidadozinho, tá? Então a gente bota uma chave de fenda, né? De repente você pega com alicate, alguma coisa, e vamos pintar. Se você pintar, quando não tem vento, é muito melhor. Tá ventando aqui um pouquinho, não é bom. Por quê? Ajuda até a economizar, tá? Mas aqui vai ser muito fácil. Vou dar duas de mão só, tá? Ó. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Meu pai. Vou virar por dentro. Não coloca a mão aqui. Não esquenta, né? Com a primeira de mão, tá? É assim de caprichar muito. É mesmo só a poeirinha, tá? Pra não escorrer, ó. Não escorreu. Já tá bonito. Ó. Coloquei aqui. Vou dar umas coisas em cima. Ó, moleque! É coisa de novela, compadre! Vamos pra próxima aqui, pra finalizar, ó. Distância, tá? Tem que ter mais distância, tá? Não encharca, não. Ó, que lindo, gente. Tá com muita luz, né? Tá vendo, gente? Venta. Aí não é legal, tá? Então é bom no lugarzinho mais fechado, ou então, né? Na varanda aqui, não tá ventando muito. Top. Espero secar pra dar a segunda de mão. Agora vamos lá. A guia, né? Que é... A gente vai fazer aí a base pra levar. Ó, ela tá com prime. Mas o que que você tem que fazer antes? Já fure, tá? Já vou furar. Fazer toda a marcação aqui. A divisão, tá? Certinho. Pra depois eu pintar. Pintou, acabou. Você não pode pintar e furar, que pode trincar aí, né? A sua tinta, tá? Então a gente vai furar. E a mesma linha vai pintar. Tamo junto. Vai ficar bonito demais. Galerinha. Galerinha. Olha que top. Olha aqui. Você pode direcionar. Mete como é que você quiser, tá? Gente, vou te mostrar. Ó. Atrás. Pede atenção. Parafuso e o buraco do fio, ok? Usei o parafuso com porca, tá? Vou mostrar aqui a frente pra que você entenda bem. Ó. Parafuso com porca e o buraco do fio. Show de bola? De novo. Lateral. Furinho em quatro. Pra você botar na cantoneira de fixação lá do início do vídeo. Show de bola? Agora eu tenho gesto 3D com iluminação. Facinho, facinho. Acabou, gente. Você bota quantas luzes você quiser. Valeu? Então vamos lá pra instalação que tá cafezinho com leite. Galerinha de Maricá, vou lançar a brava. Gente, é hora de você prender isso aqui. Guia. Três metros. Onze reais. Estão brincando, né? Com uma guia eu vou fazer o suporte e encaixar, tá? Partinha elétrica, Flávio. Isso aí é café com leite, eu acho. Pede alguém pra te auxiliar, né? O eletricista. Eu puxei o fio dali. Já tá aqui com corrente. E agora, vamos prender a calha. Deixa eu tirar isso daqui, galera. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ó. Vou corrente separada, hein? Ó. O que acontece? Agora eu vou prender a calha. Gente, marca a distância na parede pra não ficar torto, tá? Então aqui nós temos, ó. Um, dois, três. Vou usar parafuso e puxa S6. Não precisa mais do que isso. Vamos lá? Vou parafusar, coloco, vou medir e vou, ó. no buraquinho aqui pra chave de fenda e marco na laje e faço o furo. Isso é tranquilo, né? Então daqui a pouco eu volto pro surpreso porque tem que ligar com a gente. Valeu. Pessoal, parafusei, botei a bucha, tá? Escolha um parafuso de fio que você é melhor porque tu usa a parafusadeira, tá? O cara me deu errado, mas eu tenho uma mão. Aqui, ó. só parafusar, ó. Show de bola. Bem fixo. Vou parar parafusar esses dois e acabou, gente. Cafézinho com leite. Aí agora vem com que encaixe possível. Valeu. Valeu. Camerinha, agora é a parte fácil. Aqui, ó. Vamos encaixar esse perfil por dentro da cantoneira, tá? É, provavelmente eu não vou conseguir parafusar de lá pra cá porque é a parede. Mas isso aqui já tem uma pressão, tá? Você vai ver. Vou parafusar do lado de cá, tá? Isso aqui é o ideal que tenha fita eletrônica. Vende, você bota ela, passa a massa corrida por cima e fica show, tá? É uma cheque em maricá, mas eu vou fazer pra ficar bonitinho, tá bom? bota ali, ó, encaixa, aperta aqui de cima, ó, já encaixei ali, ó, empurra o fio, corta, aqui vem pra cá, essa aqui você faz o cortezinho pro fio, dá o pé aí, dá o garoto. Uhum. Ó. Foi? se ficar agarrado, dá uma negra, é o fio tá atrapalhando. Show de bola. Aqui. Ok. Ó, tá vendo aqui, fica justinho, tá? Fica show. aqui, ó, top. Ó, aqui já tá bem fixo, tá? Não precisa nem, eu vou parafusar que eu gosto de coisa bem segura. Aqui a gente vai regular o canhão, vou botar aqui, ó, uma caixinha aqui que a gente tem, né, pra finalizar, e daqui a pouco eu volto, tá? Parafusar, ou não, aqui, parafusar, vou vir aqui, vou bater aqui. Vai falar, Clara. Fala aí, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Ó, isso aqui, o que você vai mostrar? Depois eu aperto. O mais importante é aqui, ó. Estoura. Galera, café com leite, sabe? Só botei dois, não quis nem botar mais, tá? Mas fica sempre terno. Agora a gente vai ligar, para que você veja, você regula o esporte da sua lâmpada, você pode botar canhão para lá, canhão para cá, canhão para frente, não importa, tá? Ó, ele mexe tudo, ó. Tá vendo? Show de bola. Só que eu quero dar destaque para o Gesso 3D. Daqui a pouco eu volto. Amigos, terminamos. Gente, olha como é que isso é bonito e barato e rápido. Então, para você que vai trabalhar, você que quer decorar a sua casa, esse é o momento, tá? Principalmente quem vai fazer painel de Gesso 3D, aonde fazer uma caixa de luz é muito difícil, né? Difícil não, né? É mais difícil, mas você pode fazer aí, né? Na sua casa. Compartilhe nossos vídeos, que o Senhor te abençoe. Aqui se faz, aqui não paga. Tamo junto. Sucesso para vocês, meus irmãos. Um abraço. Um abraço.